Determinação, então lute! Nem sempre quem ganhou o prêmio venceu de verdade, nem sempre quem perdeu é pior, nem sempre a vitória é o que mais interessa. Tem um bocado de coisa mais importante do que o título, tem muito mais ainda, mais importante do que o prêmio. Então lute com garbo, seja primoroso, faça o seu melhor.